É mais uma do M&M, é o menor do Mandelão E aí, DJ R&D, vamos que vamos, chega pra cá que vai começar o baileir Hoje tu só veio na intenção de freio, mulher Nessas malandras, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Eu também não sei andar muito bem não, só tem que lidar Só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Nova, 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 novinha da favela O ritmo é senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá O Isaac, o Isaac que não tem medo de nada, nega o elefante Vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai, 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 vai Essas malandras, assanhadinha Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui E aí, DJ? Vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano? Isso, isso, do jeito que a favela gosta Que bom, ó Que valeu É bom Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinha Ih, no Baldevel, o pé pulando Então vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Oi, vou lá Bora aí, Riko Olha aí, Bilal Que dica, santa aqui, 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 santa qua Senta aqui, santa qu Que dica, Samuel Essas malandras, assanhadinha Nossa, vai logo Calma, não precisa ter medo não Agora é o Queixinha, mas tem fiso Na tia Lina ia ser bem mais boa Fala pro Samuel o nome ou não vai atrapalhar Não, não vai atrapalhar não Mas foi boda, velho E aqui eu fui adoro As rodinhas podem quebrar Pode quebrar, né? Eu queria que a tia Lina ia ser bem mais boa Na tia Lina ia ser bem mais boa Ele não vai mandar nenhum, tu? Vai, tá gravando Alguém me segura aí Alguém me levanta Alguém me levanta aí, pelo amor de Deus Eu vou conseguir levantar sozinha Vai, um, um, um Agora Ai, cessa Cessa, peraí Eu vou sozinha Não, Maria, para Para, para Não, Maria, para Não, Maria, para Não, Maria, para